Música O campeonato mundial da classe SB20 reuniu a nata de velejadores de 13 países aqui nas águas do charmoso balneário de Cascais, em Portugal. Sol e bons ventos para o Brasil marcaram a disputa pelo título. Música 66 equipes na raia. Largar bem aqui é fundamental, porque você tem que vencer um verdadeiro paredão de barco. 12 regatas é apenas um descarte do pior resultado. E tudo sobre a intensa pressão dos adversários. O SB20 é um barco lançado há 17 anos e são mais de 800 fabricados. A flotilha é muito grande na Europa, Oceania e parte da Ásia. É um barco parecido com o HPE 25 do Brasil e pode ser velejado por três ou quatro tripulantes. Música O Open Bar, comandado por Henrique Haddad, o gigante, estavam Mário Trindade, Pedro Caldas e Léo Lombardi. A gente já veleja bastante tempo junto. Acho que também cada ano que passa a gente se entende mais. Acho que a gente se conhece bastante ali, principalmente eu, Mário e o Pedrinho. E agora com o Léo também. Cara, tem sido muito legal. Então, de fato, acho que a gente tem um entrosamento fantástico. Os quatro a gente se conhece bastante. E nós somos muito competitivos. Das 12 regatas, eles venceram quatro. E não precisaram correr a última, vencendo o campeonato por antecipação. Acho que a gente deu umas largadas boas e acabou conseguindo livrar bem depois da largada. Acho que o Léo também faz um trabalho fantástico. Ele acha sempre algum espaço para a gente. E tem acertado bastante os leilines, o que facilita muito a minha vida. Ele tem uma leitura muito boa da raia. Então, a gente tem um barco sempre bem constantemente, numa velocidade boa. Acho que isso facilita bastante a nossa vida. A equipe Giga Sem Lintim tem mais de 15 anos. Henrique Haddad, o comandante, chega ao tricampeonato mundial em três classes diferentes. É um projeto que começou já tem dois anos. Então, a gente já correu bastante regata já aqui em Cascais. A gente conhece, assim, não velejou tanto nessa condição. Mas já conhece o lugar, conhece bastante o barco. Esse barco é do Pedro. Então, a gente já velejou nele várias vezes. E, assim, acho que a gente velejou bem regata a regata. E, assim, acho que a gente já conhece.